E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Misturo No Channel, o seu canal de tutoriais, informática e muito mais. Então logo de antemão eu queria agradecer vocês aqui, são 600 mil pessoas que seguem o nosso canal, tá? É uma pena que nem todo mundo consome o nosso vídeo diariamente, seria incrível se vocês todos consumissem, mas a gente está muito feliz com essa marca. E hoje eu venho trazendo os 5 truques do WhatsApp que você precisa conhecer. São truques simples, mas com certeza vocês vão apreciar bastante. Então sem enrolações, bora para o vídeo, vai! Bom, a primeira dica que eu venho trazendo para vocês aqui é vocês sempre ficarem atentos às atualizações do aplicativo. Então o que você faz? Você vem aqui nos três pontinhos, tá? Para procurar por definições e aqui embaixo vai ter atualizações da aplicação. Mas o que serve isso? Serve para sempre você ser notificado quando o seu WhatsApp sofrer alguma atualização ou for atualizado. Isso é muito bacana, tá? Tem muitas pessoas aí que procuram fazer, né? Seguir a gente com as dicas e os truques e não conseguem porque não estão com o WhatsApp atualizados. Então aqui tem atualizar o WhatsApp automaticamente e tem atualização disponível para o WhatsApp. Eu sempre deixo as duas marcadas porque eu sempre gosto de receber as notificações e que o meu WhatsApp atualize automaticamente quando eu estiver conectado ao Wi-Fi. Bom, e na segunda dica de hoje eu vou te ensinar a como mudar a notificação aí. Mas como assim? Modificar a cor das notificações. Sempre quando você recebe uma mensagem tem uma cor específica. A minha, por exemplo, é branca. Então eu vou vir aqui em definições. Vou procurar aqui por notificações. E aí vai ter aqui, ó, luz, onde eu vou colocar aqui, por exemplo, uma luz vermelha ou amarela no caso. Então sempre que eu receber uma notificação, seja no meu WhatsApp, em chamadas, em mensagens, vai aparecer uma luz amarela. E eu vou saber que quem está me notificando está lá no meu WhatsApp. Muito bacana, é uma dica muito simples aí. Mas poucas pessoas sabem, tá? Poucas pessoas sabem como personalizar uma chamada, como mudar também a música na chamada de voz. E isso tudo a gente ensina aqui no nosso canal. E ainda aqui em notificações, você vai arrastar aqui embaixo, ó. Embaixo da luz, que inclusive eu tenho que mudar aqui para amarela, tá? Já está amarela aqui. Acabei esquecendo de confirmar. E aqui em usar notificações de alta prioridade. É muito bacana, por quê? Porque sempre o WhatsApp notifica você nas janelinhas de pop-up. Ou seja, no topo do ecrã. Então, quando você recebe uma mensagem, uma foto, um vídeo aqui no WhatsApp, você sempre vai ser notificado lá em cima primeiro. E aí você decide se quer abrir a sua rede de comunicações ou não. Muito bacana. Deixe sempre ativada essa chavinha. E o quarto truque de hoje está aqui em atualizações. Onde você pode vir aqui em canais, tá? Você procura por canais. Por exemplo, eu vou explorar mais canais. E aqui, ó, você clicando numa página que você gosta, você agora pode compartilhar os links facilmente. Exatamente. Esse ícone de compartilhar os links aqui não tinha anteriormente. E agora nós temos o que tornou muito mais fácil a experiência aqui nos canais. Inclusive, a gente pode aqui responder, né? Com emojis apenas. Não é possível enviar fotos, vídeos e mensagens escritas. Ou mensagens de áudio também. Mas esse íconezinho aqui facilitou muito. E agora a última dica de hoje está aqui em como você pode saber a atualização do seu WhatsApp. Então vem aqui em definições. Você vai procurar por ajuda. E aí você vai procurar por informações da aplicação. Aqui vai mostrar em qual versão você está. Você podendo atualizar o seu WhatsApp ou não. Então estou na versão 2.24.9.30. E esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e se inscrevam. Até o próximo vídeo. E fui. E aí eu vou procurar. Obrigado.